Traição. Se você já passou por isso, você sabe o tamanho da dor que é. Parece que nossa vida nunca mais será a mesma. Pelo olhar sistêmico, nós temos duas questões a olhar. Primeiro, ou o casal efetivamente se separa porque por alma eles já estavam distanciados, ou de forma adulta resolvem ficar juntos. Para isso, a pessoa machucada devolve um pouquinho menos uma outra dor para quem traiu, para que haja o equilíbrio novamente da relação entre o casal. Outro ponto a ser olhado é que uma das partes pode ter saído do seu lugar de força, saído do papel de marido ou mulher. Por exemplo, o marido sai do lugar de marido e vai cuidar da mãe. Ele abre, então, o espaço do companheiro e aqui pode entrar em si uma nova pessoa ao lado da mulher.